Qual é a melhor coisa de ter um filho famoso e qual é a pior? A melhor coisa, putz, realizar sonhos com certeza, sempre, ver ele feliz, né? Ele realizado dentro do que ele queria, dentro do que ele quer, ou do que ainda vai acontecer. A pior coisa, eu acho que é ficar longe, porque eu passei já essa experiência com ele, tanto no Raça Negra, cheguei a fazer já até, como é que a gente fala? É que você ficava longe, agora ele fica longe. É, tipo lavagem de roupa suja, do tipo se sentir culpada, porque eu sou a mãe que ia pra briga e ele ficava em casa com a minha família, entende? Pra poder sustentá-lo. Então eu tinha essa culpa de falar, meu Deus, eu abandono meu filho, eu deixo meu filho em casa, mas tipo, eu não tinha saída. E eu lembro que a gente, alguns anos atrás, a gente chegou a conversar isso, porque eu tinha essa necessidade de falar isso pra ele. Falo, filho, perdão, no dia das mães, no dia das mães, eu vou chorar agora, eu nunca tava no dia das mães, sempre tinha um presentinho, e eu nunca tava lá. Então eu me sentia muito culpada. Daqui domingo é dia de show. Exato, mas tipo assim, eu não tinha saída, eu falava assim, eu não fui, ele não come, ele não estuda, ele não isso, não aquilo. Mais tarde, quando ele crescer, a gente vai conversar sobre isso. Então hoje ele fala, mãe, eu não sei nem qual foi essa dor que você passou, de tá longe de mim, não poder tá em nenhum dia das mães. Tá, agora eu vou chorar. Sabe por quê? Porque eu como mãe, não, brincadeira, mas assim. Como pai, você tá no meu pai. Não, eu vou te falar, mas você vai ver com o pai, eu me culpo pra caralho. Eu sei. Eu me culpo pra caralho. Todos nós temos esse lugar, às vezes. Porque, cara, eu faço show no domingo, eu faço show no sábado. Sei. E toda hora vem pra mim. Sim. Uma derrota mental. Tô ligada. Do tipo assim, é, aí você vai, a porra do Instagram te fode a cabeça, né? Sim. Porque o Instagram é uma mentira. Aí você vai ver o Instagram do cara lá que tá com um filho. Aí você fala, porra, era pra eu tá com meu filho, eu não tô com meu filho, eu sou um pai de merda, não sei o que. E aí, de repente, você vê o teu filho virar o que virou, e praticamente ele é o que ele é, porque você... Se ausentou. Tava ausente. Exatamente. E aí ele deu um valor pra... Porque também tem outra parada. Porque tudo é meio perfeito. Mas sabe que eu vou te dar uma dica como diretora de escola, pública, o tempo que você está com ele, deu o seu melhor. É isso. Porque não adianta você ser pai só no dia dos pais, não é? Exatamente. Então, é isso que eu sempre falava pras mães da minha escola, que trabalhar e não consigo ver. O tempo que você está. Uma hora por dia que você vê o seu filho, senta com ele, olha, toca, fala, papai te ama, como foi sua aula, vê o caderno de recado. Ou trocar o amor pelo presente, né? Porque ele precisa saber que você quer fazer parte do mundo dele. Ele precisa saber que você faz parte do mundo, mesmo você não estando. Mas você tem que fazer parte da... O tempo que você tá com ele, deu o seu melhor. Eu sempre falava isso. Sim, sim. Mas eu entendi a questão dela, porque por você ter sido uma mãe, digamos, tava você sozinha. Aí na cabeça é, pô, o pai já não tá. É isso, a minha preocupação era do interior dele, como é que ia ser? Essa segurança dessa criança que tá crescendo. Então, mas eu acho que tem uma coisa de valorização. Eu tenho certeza. Até sim. Não, mas Deus me presenteou, eu posso dizer isso, porque quando ele entrou no Balão Mágico com sete anos de idade, eu cheguei no Luiz, no Raça Negra e falei, olha, meu filho entrou no Balão Mágico e ele vai começar a viajar ao Brasil. Eu não posso deixar ele sozinho. Eu já tô fora dele desde que ele nasceu. Eu preciso ir com ele. Eu vou parar pra cuidar do meu filho. Porque a tia da escolinha me chamou e falou, mãe, estamos tendo um problema. Eu acho que é com você. A escola é o termômetro, viu? É isso. Eu vivia isso na minha escola. Porque a Daniel... É uma família que tá acontecendo alguma coisa. Sim, sim. E aí a gente tem esse papel, a escola. Ela falou pra mim. Ele tá precisando de você. Sim, ela falou, olha, Daniel é uma criança extrovertida, que conversa, que participa de festinha do amigo, de lição da escola. Tá tudo certo. Ele tá numa mesinha, separado, num cantinho, não quer falar com ninguém, não quer participar de nada. Travou, travou. Mudou o comportamento. E um dia eu tô trocando ele. Minha mãe já tinha falecido, eu tava morando na casa do meu pai, já dois anos depois com a minha madrasta, em São Bernardo, com a mala pronta no canto pra viajar com essa negra. Tipo, imagina isso na hora da escola dele. De ir pra escola, o almoço, tudo acontecendo. Eu trocando ele na escada. E eu dizendo, ah, o vô vai pegar o carro, ele vai te levar pra escola, a má vai te dar almoço, e depois a Marcolina vai te buscar, porque eu tinha todo um... Uma estrutura, né? Você não estava, mas você organizava. Exato, pra eu poder deixar pra vida dele se mover. E ele me olhando sério, assim, na escada. Quando eu terminei de falar, ele fez assim, você tem que me dar banho, você tem que fazer minha comida, você tem que me levar pra escola, você, 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 você. E eu, engoli seco naquele momento, já querendo despejar, de chorar, quando meu pai percebeu a cena e falou, vem com o vô, vem comer, que já tá na hora, não sei o quê, mamãe já vai, daqui a pouco ela volta, que era sempre a mesma frase, mamãe já vai, daqui a pouco ela volta. Mamãe tem que trabalhar? Eu ficava um final de semana, dois final de semana, um mês em Fortaleza, entende? Então, quando eu saí dali, eu já saí com esse nó na garganta e falando, não, não, meu filho tá precisando de mim, e essa é a hora, porque isso me preocupava. Mas eu acho que é curioso, que assim, obviamente a gente tem que ter uma série de preocupações, né, a questão pra mim é, o problema é abandonar, que não é o teu caso. Sim, concordo, não. Nem o seu, nem o meu e tal, mas tem uma coisa que é, todos os lados que você vai, qualquer perspectiva que tem, se você tem uma alma e tem um amor pelo negócio, a criança ela vai ser correspondida de alguma maneira, eu vou explicar. O fato de você tá ausente, mas amando e querendo tá próxima, fez ele valorizar, talvez, uma coisa absurda. Que é o... Nem dúvida. Sacou? Que é onde você tá hoje. Nem dúvida. Não quero nada de psicólogo, mas é basicamente isso. Não, a gente já, como eu te falei, já falamos disso, ele já se expressou e falou que é exatamente isso. Porra. Falou, por favor, mãe, nem vai pra esse lugar. Ele falou, nem sei o que você passou. Essa dor, ele falou, não consigo mensurar essa dor. Pois é, porque tá cheio de mãe. Porque o normal é o quê? O papai trabalhar e a mamãe ficar em casa cuidando dos filhinhos, entendeu? Pois é, pois é. E o papai não tá e a mamãe que tá fazendo. Exatamente. Mas por que eu me parei nesse papo? Porque minha mãe é você. Pãe, né? É pãe. É a mesma coisa. Não, e minha mãe era a pessoa que trabalhava que nem um animal, meu pai tava separado, morava em outro lugar, minha mãe cuidava de mim e aquela parada e hoje, a minha vida praticamente é, cara, eu faço tudo pela minha mãe. Tô entendendo. Porque você vê o esforço da mãe. É lógico. Nós temos histórias parecidas, porque eu me separei do pai e do Daniel, ele tinha dois anos. Ah, você também. Sou separada também. E o outro filho tinha seis meses. Você criou os dois sem... Então, somos separados, né? Ele dava a toda a estrutura, mas não é igual quando você mora junto, né? Então, via de final de semana, né? Mas nós, sempre nós três, sempre nós três, tudo nós três. Então, o Daniel, né, se refere muito a mim, né? Tem o pai, mas nós crescemos só nós três. A estrutura é só... Então, provavelmente a sua resposta é a mesma dela, do tipo, a pior coisa é essa coisa da separação ou não? Essa coisa de talon... É que você tá trabalhando com ele, né? Então, na realidade, quando eles eram pequenos, né? A gente põe embaixo... Como eu trabalhava em escola, eu saia às sete horas da manhã, deixava eles numa escola, ficavam sempre integral. Também é legal falar isso pras mães, não tem problema nenhum o seu filho ficar integral na escola. E sempre se preocupar, eu sempre falava isso na escola, você não pode estar, é o que ela tava falando, mas deixar uma estrutura. Sim. Papai não mais tá, avó, avô, quem é a pessoa responsável por ele? Porque a escola só fica quatro horas, eu sempre falava isso. Sim. Aonde o seu filho fica as outras vinte horas? Sim. Aí oito, ele dorme, são doze. Sobra doze. Então, o que que o seu filho tá ouvindo e vendo, até pros dias de hoje? Ele tá no celular doze horas? Porque o celular é uma babá eletrônica hoje em dia, né? Total. Antes nós brincavamos na rua, gente, a gente brincava de taco, de bola, futebol, né? Outra vida. Então, a minha preocupação, na época, eu deixava a minha escola integral e eu assumia tudo, e você perguntou o que que mudou, né, hoje, o que que mudou hoje? É, o que que é a pior coisa dele ser famoso? Ele fica pouco comigo. É isso daí. Eu falo, meu sonho, porque... Isso é normal. Nunca a gente tá sozinho, né? Nunca. E a melhor coisa? Financeiramente, né? É. É, não posso mentir. Porque era assim o dinheiro, né? Aí, uma vez, me perguntaram, o que que a senhora acha, assim, uma coisa que mudou muito? Falei, teu sem parar no meu carro. Maravilhoso. É muito bom. Gente. Mas eu tô puto com o Daniel, velho. Eu tô puto. Podia te dar a porra de um Audi, de um sem parar. Não, deu sem parar, né? Pelo amor de Deus, pô. Dá um Audi, caralho. Ele me deu uma BMW blindada. Paga a língua aí. Uma Defender. Que é o que ela chama de sem parar. É a BMW blindada. Porque ela não para mais. Vai, 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 vai. Vai, 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 ela fala, irmão, esse é meu sem parar. Então, isso são coisas que a gente tá brincando, encher o tanque. Eu nunca podia, enche o tanque. Com certeza. É só cem reais, onde a gente pode ir até cem reais. E no mercado, você compra tudo, é do mais barato. O leite mais barato. Tudo mais barato. Então, hoje não. Hoje, ele fala... E aí, ele gosta que eu cuide do dinheiro dele. Ele não sabe quanto ele ganha na conta. Ele, mãe, como que eu faço pra senhora mandar em tudo? Aí, eu falei, tem um rapaz do cartório que vem aqui em casa. Que faz uma procuração. Aí, o cara falou, o que que o senhor quer... O que que você quer que sua mãe mande? Ele, posso falar um palavrão na porra toda? Não pode falar um palavrão. Corta isso, que eu não posso. Ele falou, assina, assina. E minha mãe... Mas é plenos poderes chama. Você tem certeza que você quer dar pra sua mãe? Os plenos poderes. Ela vai mandar em tudo. Então, eu tenho... Você manda em tudo. Você que manda. Eu assino os contratos. Então, já marca aí o Daniel pra gravar aqui a X. É isso aí. Fala com ela. Semana que vem. Fala com ela. Gruda o nevo dele. Sai do domingão, irmão. Vai vir aqui gravar. Eu tô batendo papo aqui. Vou manipular a cabeça dela. Então, os amigos, tudo é... Com a minha mãe, tudo é a palavra. Ele não tem, contando com o celular dele, eu que faço tudo, Pix, tudo, pagamento, tudo.